E aí pessoal, beleza? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o teste de campo que eu fiz com essa aqui, ó Essa U-Sport Pro Comfortline, tá? É uma palma super soft E aqui tá o teste de campo, dá uma olhadinha como é que foi, gente E aí E aí, gostaram do teste? Bom, então eu convido vocês a assistirem aqui embaixo, ó Na descrição, é só clicar no link e assistir a análise pós-jogo dessa luva Tá bom? Lá eu dei os meus comentários E as características principais desse modelo Corre lá, se inscreve no canal, dá o seu like Porque o canal tá crescendo, tô ficando muito contente com isso Obrigado galera, valeu, até o próximo Tchau Tchau